E aí 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 Nem falei com vocês direito porque a maioria tá mudando. Vou deixar pra falar depois. Vamos direto aí pra algo aqui. Tem aquela onda do jeito que eu gosto, que você já sabe. Olha o triângulo. Tá rolando uns triângulozinhos ali, hein. Ó a água. E aí Tudo bem? Tudo. Tem uma? Tem uma outra. É? Tô bom entrar, eu. Vai. Você já mudou? Tá bom. Deixa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.